Segundo os números divulgados hoje pela Receita Federal, a carga tributária no ano passado superou os 33% do PIB, um crescimento em relação ao ano anterior. Para a Receita, o aumento da carga tributária decorreu muito mais do crescimento da economia do que da elevação de impostos e contribuições. Na sala de aula, nos hospitais, nas estradas, os recursos arrecadados com impostos são revertidos em melhorias dos serviços públicos. Quanto maior a necessidade de gastos do país, maior o volume de impostos pagos. E o Brasil registrou, em 2010, aumento da carga tributária, que é o peso dos impostos com relação ao PIB, o produto interno bruto, a soma de tudo que o país produz. O índice atingiu 33,56% contra 33,14% em 2009. Em dinheiro, isso representa pouco mais de R$ 1,2 trilhão. Essa variação é resultado do crescimento real de 7,5% do PIB e 8,9% da arrecadação tributária. O aumento da carga tributária em 2010 é reflexo da recuperação da economia e da volta da cobrança de impostos como o IPI. Todos os setores da economia tiveram significativo crescimento. Isso impactou fortemente a arrecadação dos tributos. Outra coisa que impactou foi o fim das medidas anticíclicas que foram tomadas em 2009, como redução do IPI da linha branca, dos automóveis, dos móveis. Em 2009, houve uma redução desses tributos para incentivar a economia. Em 2010, com a recuperação, as alíquotas foram restabelecidas e isso elevou bastante a arrecadação do IPI. De acordo com o relatório divulgado pela Receita Federal, cresceram principalmente a arrecadação de cofins, IPI e IOF. O aumento da arrecadação da cofins e do IPI está relacionado ao crescimento da economia. Já a variação do IOF é resultado do aumento da alíquota das operações em dólar. O governo aumentou a alíquota com o objetivo de frear a entrada de capital estrangeiro no país.